Gui, vamos dar sequência? Depois desse momento emocional que a gente precisava falar isso para o mundo, porque não dava para ficar aqui só não. Vamos lá, antes que eu começo a chorar aqui. Gui, vamos bater então o que a gente oferece. Eu quero saber. Se eu não sei por onde eu começar os meus estudos, como eu me programar, o que eu tenho? Pessoal, o que a gente está mostrando para vocês aqui agora é o que a gente tem de melhor que a gente entrega dentro do nosso preparatório, beleza? Para quem está muito perdido, o cara não sabe estudar, eu nunca aprendi a estudar, eu levei minha faculdade inteira, fiz o ensino básico, eu nunca aprendi a estudar, eu fui nos trancos e barrancos ali, eu não sei o que funciona para mim, eu não sei como eu chego no ponto ótimo do meu estudo, como que eu transformo aquelas horas, pequenas horas de quantidade em muitas horas de qualidade, eu não sei fazer isso. Isso daí é a jornada da aprovação. A jornada da aprovação a gente te ensina, desde como você vai fazer para iniciar a sua preparação, a gente vai te mostrar qual é o seu estilo certo de aprendizagem, como que a informação chega na sua cabeça de forma mais rápida e mais linear, beleza? A gente vai organizar a sua agenda semanal de estudos, a gente vai criar a sua ficha de estudos. Então, a jornada da aprovação é basicamente para pegar na sua mão e te ensinar como andar para correr a maratão, beleza? A gente pega na sua mão e vamos do início mesmo. Podem ficar tranquilos que assim, não vai ser por se sentir perdidos, porque vocês não vão ficar muito bem preparados. A gente não deixa ninguém haver navios dentro do G-Marinha, beleza? Exato. Exatamente. É segurar na mão e vamos junto. Mas, Gui, deixa eu te falar. Eu me formei na faculdade faz seis, sete anos. Eu me formei em 2015. Eu mal lembro de fazer uma integral hoje. Eu vou lembrar das matérias da graduação se eu comprar a G-Marinha? Vai. Pessoal, é o seguinte. Dentro do nosso preparatório, a gente tem um programa de reaprendizagem acelerada. Vocês lembram de todo aquele edital da Marinha lá, que eu mostrei aqui, todas as matérias de matemática, física, da engenharia específica e tudo mais? Dentro do nosso preparatório, a gente tem o nosso programa de reaprendizagem acelerada que a gente foca totalmente dentro do edital da Marinha. Então, a gente vai te ensinar de novo aquelas matérias. A gente vai pegar na sua mão e vai te mostrar como que funciona. Vai ter aulas dos nossos professores lá, tanto teórica quanto com exercícios, com listas de exercícios resolvidos para vocês fixarem a matéria, banco de questões para vocês estudarem, tá? Acesso a tirar dúvidas com monitores. Então, o nosso Remind basicamente é isso. Ele vai te entregar de novo tudo aquilo que está meio que adormecido na sua cabeça. A gente vai trazer isso à tona de novo para você chegar 110% na prova, beleza? O que vai ter lá dentro do Remind? Além de viduals, você vai ter resumos em PDF, tá? Tem mapas mentais, vão ter listas de exercícios. Então, tem toda a preparação lá que você precisa para reestruturar aquele conhecimento teórico ali e poder chegar em alto nível na prova, beleza? Isso aí em pouco tempo, pessoal. Porque a gente não vai te entregar a sua graduação de volta, tá? Se você quiser fazer uma engenharia de novo aí, te recomendo a PUC, Mackenzie, Estácio, enfim. Tem muitas faculdades aí para você fazer outra engenharia. Aqui a gente vai te entregar o que você precisa para passar na prova da marinha, tá? A gente vai te entregar, olha, a marinha é isso daqui, ó. Vai cair cálculo vetorial de integração tripla, vai cair teorema de Stokes. Teorema de Stokes é assim que você vai usar, é isso. Nós não vamos deduzir o teorema de Stokes para você, e a gente vai te mostrar como você vai fazer para resolver ele na prova da marinha, de forma efetiva. E funciona, pessoal. Porque todo ano tem vários alunos de marinha que fecham as provas, tá? Vocês podem olhar lá as notas, assim, sem dúvida tem muitos. Até porque a gente chega aí em mais de 80% de aprovação, né? Então não tem como também. Exatamente. É muito boas aulas do Rearmind, tá? Para quem é aluno também, o Rearmind foi o Federal Upgrade, agora foi 3.0, tá? Os materiais estão disponibilizados, já já vai sair tudo lá do forno, zero, zero bala. Tá, mas olha só. Você está me falando que tem um Rearmind, que tem um jornal de aprovação. Mas como é que eu vou saber o que eu vou estudar cada dia até a prova, Gui? Você já me deu um pedaço. Eu vou ter lá dentro mais um outro pedaço? Vai. Na verdade, você vai ter um upgrade. É o que eu falei, respondendo a Bruna aqui, ó. Dentro da prova da prova, você vai ter acesso à nossa planilha de estudos individualizados. E aí ela vai te ajudar a organizar todo o seu cronograma com base no seu ponto inicial de preparação, com base nas análises estatísticas desses cronogramas anteriores e com base em quanto tempo eu falo até o dia da sua prova. Ela vai organizar tudo isso para você. E aí você vai ter um material que ele é individual. Cada cronograma é diferente para cada um. Beleza? Então, seria uma versão upgrade desse cronograma que a gente está mandando aqui para vocês. Porque aquilo ali é de forma individual. Não tem como entregar aqui para o grupo inteiro. Beleza? Exato. Exatamente. Porque aquilo que a gente apresentou em PDF é uma coisa meio engessada, né, Gui? Não tem como fazer de cada um o horário. Agora, lá a gente tem uma planilha que ela simula automaticamente quase tudo que a gente apresentou ali, só que de uma forma individual. Aquela planilha de tempo de... Otimizada, né? Otimizada. É individual para cada um. Ó, a Ana perguntou um negócio interessante. Quando é que ela vai poder acessar o Image 3.0? Ana, o Image 2.0, ele tem tudo na plataforma ainda, tá? O Image 3.0, a gente está subindo ele aos poucos. Então, hoje, você vai ter lá, por exemplo, o de equações diferenciais ordinárias. Ele já está na versão 3.0. Ao longo das próximas semanas, a gente vai subir de todas as outras disciplinas. Você pode ficar tranquilo que... Assim, você vai chegar na data da sua prova estudando pelo 3.0, tá? Pode ficar tranquilo. Apesar de que o 2.0 ainda é muito bom, tá, pessoal? A gente não fez o 3.0 porque o 2.0 é ruim. A gente só fez o 3.0 porque a gente não se contenta em ficar parado. A gente quer ir além. A gente vai ter o 4.0. A gente vai identificar pontos de melhorias. Nesse, vamos melhorar. O 2.0 ainda é muito bom, mas o 3 ainda é melhor. Eu vou até perguntar aqui. O Jofran, que eu sei que é aluno, estuda todo dia. Ele está no Stories, lá no nosso desafio diário de estudo. Jofran, o 2.0, remind. Fala aí. Manda aí. É bom ou não é? É bom ou não é? Já é suficiente. Tá, mas eu quero saber como é que são as videoaulas. Fala para mim. Pessoal, é aquilo que eu comentei. A gente não vai te dar uma graduação de novo. A gente está focando aqui na Marinha. Beleza? Então, videoaulas curtas, objetivos. Aula de 10, 12 minutos, onde o professor vai te mostrar a teoria. Ele vai fazer um exemplo prático e vai te dar uma lista de exercícios a cada aula para você poder ir resolvendo e fixando aqueles conceitos daquela aula. Entendeu? Então, basicamente é isso. Focado e com um bom audiovisual ali para o professor explicando tudo certinho. Além disso também, qualquer dúvida que você tiver, que você diz, ah, não compreendi a aula, aquele detalhe, aquela passagem. A gente sempre tem monitores disponíveis e professores no nosso grupo de Telegram. Além também, a comunidade do IG Marinha é muito legal. Então, os alunos eles se respondem. É só você mandar uma dúvida lá. De qualquer aula, a qualquer momento, sempre tem alguém respondendo. Beleza? Você não vai ficar... A sua dúvida não vai deixar de ser sanada. Exato. Tá. Sabendo que eu tenho uma coisa para me preparar. Eu tenho videoaula. Eu tenho remind. Mas como é que eu sei que estou no caminho certo, Gui? Como é que eu sei? Como é que eu sei que estou estudando da forma correta? É aí que está. Isso daqui, o fluxograma de estudos, ele é uma versão um pouco mais aprimorada também do nosso guia estratégico. Ele trabalha... A gente não conseguiu disponibilizar ele aqui porque ele trabalha em conjunto com a planilha. Então, os dois, eles são meio que tipo uma mão esquerda e uma mão direita. O nosso fluxograma, basicamente, ele te mostra, de fato, onde você vai passar em cada momento da sua aprovação. Então, cada pessoa vai começar em um ponto específico, que depende do conhecimento prévio dela, de qual é a situação dela atual, e ela vai avançar para todo o cronograma até a data da prova. Beleza? Então, basicamente isso. A planilha de estudos para te ajudar a estudar, para você organizar micro os seus estudos, e o fluxograma, ele vai organizar o macro. Ele vai te ajudar a ir do passo a passo ali em cada ponto da preparação. Beleza? Então, basicamente, é isso. O caminho certo vai vir no nosso fluxograma. Tem as duas aulas lá dentro da plataforma, onde o nosso coordenador, o Rodrigo, ele explica como funciona certinho. E, Gui, eu tenho exercício para praticar todo dia? Será que tem exercício lá? Vocês vão ter mais exercício do que vocês precisam, na verdade. O Gemarino, pessoal, está vindo há mais de cinco anos já, né? Então, a gente está sempre produzindo material, e todo o material que a gente produz alimenta a nossa base. Hoje, a gente tem mais de 3 mil exercícios todos resolvidos, tá? Então, você vai pegar um exercício, não tem aquilo já, vou pegar um exercício de um livro, e aí eu não sei resolução, ou então eu tenho que procurar o solucionário do livro para ver se eu encontro alguma coisa que me mostra como chegar a esse resultado. Ah, mas o exercício não tem o gabarito. Eu fiz e não sei se está certo. Não tem isso. Dentro do nosso preparatório, a gente separou um banco imenso de questões, tá? Com questões... Todo dia a gente vai lançando questões inéditas, está um detalhe legal. Toda semana a gente manda mais questões inéditas. Mas tem um banco imenso de questões, mais de 3 mil questões, todas já resolvidas. E separadas por assunto, organizadas por matéria, por assunto, você vai ser tudo exatamente o que você quer. Focado para a marinha, como a marinha cobra, e já resolvido para você fazer. Se você acertar, você vai possivelmente conhecer uma outra maneira de resolver, né? E aí você ganha um aprendizado. Mas se você errar, você aprende como faz também. E dá sempre para tirar do nosso grupo de Telegram. Show. É isso aí. Show de bola. Tá. Mas você está me falando que eu tenho um grupo com Telegram. É enviado desafio diário lá. Todo dia tem questões novas para resolver com correção. Mas hoje... Pô, hoje tem o jogo do meu time de futebol. É o mesmo horário. 7h30 ali. Não vou poder fazer. Eu tenho que assistir o jogo. Se você largou o desafio para ir ver o jogo, eu te recomendo largar essa live e ir ver o jogo também. Vai ver Netflix. Agora, se acontecer alguma coisa, tipo... Ah, problema de saúde. Tive que ir no médico. Perdi o desafio. Relaxa. Ele vai para a plataforma depois. E aí você pode resolver lá. Beleza? Você não vai perder o desafio porque você perdeu a data. O que você espera? Você espera que você faça o desafio quando ele é lançado. Porque aí você vai discutir. Você vai absorver o conhecimento. Você vai ver no grupo qual foi a discussão da galera. A galera eleva o nível de discussão no grupo. E quando eu falo que eleva o nível, não é brincando. Vou dar um exemplo aqui. O que aconteceu comigo várias vezes. Dentro do grupo do Telegram, as pessoas estão sempre perguntando sobre assuntos. Então, alguém viu a questão, sei lá, 2.700. Um exemplo. Peguei um número qualquer. Ninguém vai fazer as 3.000, tá, pessoal? A gente tem 3.000. É só para não ter mesmo como vocês ficarem sem fazer questões. Mas você não vai fazer 3.000. E você nem precisa fazer as 3.000 para chegar em alto nível na prova. Pode ficar tranquilo. Eu não fiz as 3.000. Eu não fiz. O Will também. Ninguém fez as 3.000. A gente tem para garantir que ninguém faça mesmo. Para ter material suficiente para você não procurar em nenhum outro lugar. Você não precisa gastar o seu tempo procurando questão. A gente vai ter. Certamente vai ter. Independente do seu nível de dificuldade de entrar na matéria, a gente tem questão suficiente para você se preparar. A gente sempre está mandando mais nos desafios diários no Telegram. O que se espera que você faça neles. Qual que é a vantagem? Se a pessoa pegar uma questão qualquer lá. O fulano e tal. O Jôfano, por exemplo. O Jôfano aí, ó. Pegou e fez uma questão 2.600 da plataforma. Aí ele viu que a questão 2.600, ele tinha uma dúvida que ele não entendeu. E aí ele manda a pergunta no grupo. E aí eu vou lá e respondo a pergunta dele. E eu falo, não, Jôfano, isso aqui é assim, assim, assado. É assim que se faz. Aí ele vai falar, caramba, entendi. Então é por isso que isso aqui funciona assim. E aí você que está lendo de fora, você nem participou da conversa. Que sá, era até uma dúvida que você teria se tivesse feito a questão. Mas você não fez. Quem fez foi o Jôfano. Mas você viu a dúvida dele. Você entendeu qual era a dúvida dele. Era uma dúvida que você teria. Você viu a minha resposta. Você ganhou um novo conhecimento. Você ganhou uma dúvida e um conhecimento. E você nem participou da conversa. Então o grupo do Telegram, ele tem esse poder de dar um ganho de informação muito grande. Porque mesmo sem participar, mesmo participativamente, de forma passiva, quase que por osmosa, você ganha um aprendizado muito grande. Beleza? Show? É isso aí, Gui. Show. Bora lá. Tá. Mas como eu posso garantir que eu vou lembrar tudo que eu estudei, Gui? Porque assim, é muita matéria. É muito videoaula. É muito exercício. Eu fiz um agora. E como é que eu vou lembrar lá perto da prova sobre isso? Você vai refazer as provas antigas ao longo de todo o seu preparatório. Então, você vai refazer as provas. Você vai ver que o nosso nível é acima do nível da Marinha. A gente tem diferentes níveis. Mas o nosso nível avançado é muito mais avançado do que da Marinha. Você vai chegar muito bem preparado. Você vai fazer. Você vai ter a oportunidade de fazer as provas. Separado tanto por nível. Você pode ou fazer por assunto ou fazer a prova do ano mesmo. E ver na prática como que a Marinha cobra e como que você sairia se você estivesse fazendo a prova hoje. E aí, você não é bobo. A gente ensina isso dentro do nosso preparatório. Você vai aproveitar essa preparação com a prova. Para identificar quanto tempo você está gastando para resolver determinado assunto. Quais assuntos você está errando mais. E como que você vai corrigir isso? Volta na plataforma. Vai fazer mais questões do nosso banco de desafios. Vai rever as videoaulas que você não está muito bem. Pergunta no grupo sobre as matérias que você não está muito bem. Pede um direcionamento. E aí, a gente vai te ajudando. Beleza? Exatamente. Exatamente. O Jofre respondeu aí. Olha o que ele falou. O Jofre, cara, ele está todo dia estudando. Todo dia. Eu vejo ele lá marcando no nosso jardim, lá florido, de alunos estudando. Ele está todo dia lá. Já salvou uma foto dele, já. Já salvou, já salvou, né? Já salvamos, já salvamos. Já vai estar aqui. Já vai estar aqui, né? Também acho. Mas eu sou um cara ansioso. E chega no dia da prova, me dá um branco. Porque, pô, eu estudei, estudei, estudei. Fiz umas questões lá. Vi umas videoaulas. Mas, cara, chega no dia da prova, eu dei o branco. Eu sou ansioso. O que eu posso fazer? E aí? Para garantir que você não chega ansioso. E eu não tenho ouvido alunos nossos falarem que tem enxergados ansiosos. Você vai fazer diversos simulados ao longo da sua preparação. Simulados vem do início, tá? Esse daí é o Profissão Nazio. Vocês queriam conhecer quem que é? É esse daí, ó. É o Jedi. Isso daí. Simulados vem do iniciante até o avançado. No avançado, vocês vão conhecer o Profissão Nazio. Tem que passar algumas barreiras. Tem que passar de fase para chegar lá. Mas chega, mas chega. Ele é o chefão. É o chefão, é o boss. Mas, durante a preparação com os simulados, pessoal, vocês vão conseguir aprender a controlar o nível de ansiedade. Porque no simulado, a gente realmente simula a prova. Vou tentar dar um exemplo do quão nível alto a gente é para simular a prova. Ano passado, a gente fez a galera simular a prova fazendo com máscara. O pessoal fazia simulado de máscara. Para simular, porque se a Marinha cobrasse máscara no dia da prova, a gente não sabia como ia estar a pandemia ainda, os alunos já iam estar acostumados. A ter a respiração mais ofegante, o calor e tudo mais. A gente faz os simulados no mesmo horário da prova. Tem o mesmo intervalo de tempo da prova. Tem ranking no final para você ver a sua nota, em comparação com a nota de outros alunos. Então, tem tudo isso. Você vai usar o simulado para controlar a sua ansiedade e para encontrar os seus pontos fracos também e poder evoluir. Beleza? Mensalmente, a gente tem novos simulados. Todos eles são profissionais e corrigem. Todos os simulados são corrigidos ao vivo. Todos também vão para a plataforma depois. Tanto o simulado quanto a correção. Hoje, a gente já deve ter na plataforma mais de uns 100 simulados. Todos lá para vocês poderem estudar. Fica como um banco de simulados. Vocês fazem ao vivo e, tendo tempo, fazem também aqueles que estão no nosso banco de questões. Beleza? O Guilherme falou ali, Gui. O simulado nasia nível Thanos. Com as joias já. É. É isso. É isso. Exatamente. Bora lá. Se eu perder algum simulado, Gui. Tu já comentou, né? O simulado vai para a plataforma, né? Vai para a plataforma. Pode ficar tranquilo. Se perder, não perca, tá? Não perca. Mas se perder, se acontecer uma catástrofe aí e você perder o simulado, aí vai para a plataforma e você pode fazer lá. Beleza? Perde o acesso ao ranking, tá? Porque aí não tem mais ranking para você. Você perdeu o simulado. O ranking é só para quem faz na hora. É ao vivo, né? Mas a prova da Marinha tem duas coisas também. Ela tem redação. E aí? Tem redação? A gente tem dentro da plataforma, dentro do nosso preparatório, uma preparação completa para a redação. Está tanto de ensinar como fazer uma redação, estruturar uma redação, como de conteúdo para você estruturar. A gente dá apoio nessa fase. E você tem, você vai ter redações ilimitadas até a prova objetiva do CPC-2021. Vou dar um exemplo. A gente tem X dias até o dia da prova. Se você quiser fazer X redações, você pode fazer. Você não vai pagar nada por isso. Nosso preparatório a gente disponibiliza para os alunos X redações por dias. E as redações, elas vêm com correções muito boas, muito precisas. Ah, vou te dar um exemplo. Você fez uma redação lá, mandou, aí você tirou, você atenta. Aí, o professor, quando ele corrige, ele fala, olha, ô William, a sua redação, ela tem uma introdução um pouco ruim. Você não deixou muito claro qual que é a sua tese. A sua conclusão, por exemplo, você fez em período único. Não faça em período único. Tenta separar, pelo menos, em dois períodos a sua conclusão. Mas para resolver esses problemas, assiste a aula 13 e a aula 17. E aí, você vai direto na aula 13, vai direto na aula 17 e você vê como que resolve isso. Então, é muito direcionado. A gente sempre tenta otimizar o tempo dos nossos alunos para eles. Quanto mais a gente reduz o desgaste do aluno em procurar as coisas, mais tempo ele tem para efetivamente estudar. A gente faz isso muito bem na plataforma. Show. Beleza? Tá, mas Gui, eu não sei nadar, eu não sei correr. O que eu posso fazer isso? Porque eu não consigo nadar e correr dentro do computador. Será que tem uma coisa que pode gravar lá? Será que tem reforço de peso? Tem reforço de peso esse ano? Tem. Reforço de peso. Dois. Dois reforços de peso. A gente trouxe dois novos professores que estão incorporando o nosso time aí. Um deles é o J. Campos. Para quem não conhece, pode ir no YouTube depois. Pesquisa aí J. Campos. Depois entra lá e vê J. Campos. Ele é o fundador do canal Nada Melhor, tá? Ex-nadador olímpico, o cara, ele treina pessoas de fato para nadar, tá? E ele gravou um curso completo de natação para a gente. Ele vai te ensinar como sair da piscina, como mergulhar na piscina, como fazer a virada se você tiver que fazer a virada, como se sai dela, como melhorar o seu tempo de treino. Ele vai te dar um cronograma de treino para você bater a meta do nosso CP100, né? O requisito do CP100, que é 25 metros e 50 segundos para homem e 1 minuto para mulher. É um tempo tranquilo, tá, pessoal? Os nossos alunos, em geral, eles não têm dificuldade com isso. Em geral, o pessoal treina um mês antes do TAF e faz o TAF tranquilamente. E a gente não tinha curso para o TAF antes. A gente tinha um apoio com o personal trainer que tirava dúvidas. Mas um curso, efetivamente, a gente não tinha. Só que a gente quer ir além. Ainda que não precisasse. Da mesma forma que eu falei, não precisava dormir mais de 3.0. O 2.0 já era muito bom. O Jofre falou aí. O 2.0 já era muito bom. Mas a gente faz mais. E fazendo mais, a gente trouxe esses dois reforços de peso aí. Um é o Jota, que é ex-nadador olímpico, que dá um curso completo sobre como nadar com o cronograma de treino. E outro é o Rodrigo Inoui, que é o fundador do Funksports. E ele também dá um curso completo sobre como correr de forma efetiva. Qual é a postura certa para correr. Qual é o método certo de respirar. Como você controla a fadiga. Como você sabe qual é o momento de reduzir a sua velocidade e qual é o momento de avançar a velocidade. Tudo isso com o cronograma de treino. Então vai ter tudo isso dentro da nossa plataforma. Vocês vão poder estudar tudo isso lá. Mas, óbvio, você não vai estudar para o TAF agora. Agora a gente vai focar nas provas. O TAF você vai pegar depois das duas provas. Beleza? É isso aí. É isso aí, Gui. Depois você força de peso, tá, pessoal? E quem tem medo do TAF... Pô, eu... Eu era bom em corrida, assim. Eu não vou dizer que corrida eu era. Eu tinha facilidade. Então, na primeira vez que eu tentei os 2.400 metros em 16 minutos, já bati com tranquilidade. Mas em natação eu não sabia nadar. Eu era um tijolinho dentro d'água. E aí eu fiz natação. Quando eu vi que eu ia ser aprovado ali, né? Tipo, tem muitas etapas. A edição de saúde e tal. Demora muito longo depois do final ali da... Até entrar na marinha. Até o TAF também. E aí eu entrei numa natação. Numa escola natação... Eu pensei, pô, vou fazer duas vezes por semana para tentar dar um gás, né? Cara, e em três semanas... Em três semanas, seis aulas, eu já estava nadando, batendo tempo. Porque o tempo, ele é excessivo para o percurso. Vocês vão ver que é, tipo assim, é ridículo o tempo. O problema é você saber nadar. Essa é a dificuldade. Mas a dificuldade é porque você vai aprender muito rápido. Mas o tempo é extremamente excessivo. Porque, para você ter uma ideia, eu sei que nadar... Eu vou falar de nadadores olímpicos, profissionais. Mas eles fazem metade do tempo no dobro do percurso. Então, eu digo assim, o tempo da marinha é muito excessivo. É excessivo. Então, a questão só é nadar. Ah, mas como você aprende muito rápido, com seis, quatro, cinco sessões de aula, você já consegue nadar. Então, o tempo é fácil de bater. Então, o Thomas comentou algo legal aí. O TAF do 100, do CP100, é muito tranquilo comparado com concursos policiais. Vou dar um exemplo, pessoal. Se você fizer um concurso para bombeiro... Está muito distante da nossa aqui, né? Que a gente é engenheiro. Mas se você fizesse um concurso para bombeiro, o TAF lá de natação é 50 metros em 50 segundos. Ou seja, é o dobro do percurso no mesmo tempo. Na marinha, é 25 metros em 50 segundos. Cara, é muito tranquilo. Eu também não sabia nadar, não aprendi. Depois que você aprende a nadar, o tempo é o de menos. É bem tranquilo. Ô, Gui, o Alexandre falou que ano que vem, a gente está sempre aprimorando. Daqui a pouco, ano que vem, vai ter um personal na casa do aluno lá. Gritando, corre! Já estamos contratando. Estamos contratando. Estamos contratando. Vai chegar. Vai chegar. Bora. Tá, mas Gui, olha só. Eu, tá, aprendi a nadar, mas no final de tudo, eu preciso revisar tudo que eu estudei. Eu consigo revisar isso de alguma forma na plataforma? Consegue. Você vai ter acesso lá a muitos mapas mentais de todas as disciplinas, tá? Dentro do MyMind tem os mapas mentais. Você vai poder revisar de forma rápida, pessoal. Vai pegar, ver exatamente onde é que você precisa ir para revisar aquele assunto. Sem contar também que você vai ter ali um monte de questões para estar sempre revisando, simulado e tal assim. Material para você revisar não vai faltar, tá? A vantagem do mapa mental é que ele é muito rápido. É muito objetivo. Você pega ali, você abre e em cinco minutos você revisou uma disciplina inteira. Você não precisa... Uma questão, às vezes, ela é uma revisão mais ativa ali, mais demorada um pouco. Você precisa fazer uma questão e aí você revisa, em geral, um ou dois assuntos. Mas no mapa mental, não. Você abre um mapa mental e aí você revisa uma disciplina inteira em uma página, em duas páginas. Então, é bem, bem otimizado. Show. Show. Ó, o Jean fez uma pergunta aí. Para o Tafo. Só voltando. As perguntas... As piscinas costumam ter 25 metros ou podem ser menores? Eu não conheci nenhuma piscina menor, tá? Do que 25 metros. Eu nunca ouvi falar. Todas que eu já ouvi falar eram maiores que 25 metros. Ou de 25 metros, tá? É, eu também. Eu também. Pode ser que tenha. O edital até prevê. E é por isso que na nossa aula vai ter. O edital fala que se a piscina tiver menos de 25 metros, você tem que fazer a virada. Né? Você não precisa fazer a virada olímpica, tá, pessoal? Só tem que fazer a virada e nadar para o outro lado. Mas você tem que virar. Se tiver. Eu não conheço nenhuma. E aí, para isso, dentro da aula lá com o professor Jota, ele vai ensinar como que faz a virada de forma mais efetiva. Beleza? Pode ficar tranquilo. Isso aí. Gui, eu gosto de ler. Eu gosto de ler. Eu não gosto de ouvir ninguém falando no meu ouvido. Eu não gosto de falar nada. Eu só gosto de ler. Tem alguma coisa aí que eu posso ficar lendo aí, PDF, se eu quiser imprimir, se eu quiser levar para casa. Às vezes eu vou para a casa da minha avó, que não tem internet, lá no sítio e eu preciso ler. Ou eu tenho, vou pegar um avião, agora eu vou ficar sem internet, vou ficar sem acesso a nada. Eu quero ler. Tem algo para eu ler e estudar? Tem. Vocês querem que eu mostre, pessoal, os nossos resumos, tanto da primeira fase quanto da segunda fase? Vocês querem ver um deles? Vocês querem ver como que é o nível do nosso resumo? O que vocês vão encontrar lá dentro? Quem quiser ver, manda no chat, porque se não quiserem ver também, a gente passa. Bota aí, galera, se a pessoa quer ver um resumo, quem não conhece. Querem ver nossos resumos por dentro? Querem ter acesso? Querem ver uma amostra de como que é por dentro dos nossos resumos? O que a gente ensina, de fato, no nosso preparatório? Sim! Vou mostrar, então. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Esse daqui é o de EDO. Esse é um dos resumos que está lá dentro do nosso problema de 3.0. Distrinte é toda a matéria, desde o conceito, o teorema da existência da unicidade, EDO com coeficientes constantes, transformação de Laplace e tudo mais. Eu vou passar aqui rapidamente para vocês darem uma leve olhada, tá? Mas o resumo é bem direto, ele vem com exemplos. Nossos professores revisaram, está tudo muito bem estruturado e muito bem feito. Beleza? Eu vou passar aqui rapidamente e eu vou mostrar um da parte discursiva. de termodinâmica aqui, de engenharia mecânica, tá? Os engenharia mecânicos vão aproveitar bem. Então, aqui tem, nesse caso aqui, a introdução, explicando sistemas e volume de controle, o que é energia, a trocação de energia, análise geral de energia, né? Na primeira lei da termodinâmica. Propriedades das substâncias puras. Eu vou passar aqui rapidamente, tá? Isso aqui é o resumo da segunda fase já. Oi? Eu acho que o pessoal quer saber o quê? Dá para imprimir isso daí? Eu posso imprimir e baixar a plataforma? Pode imprimir. Dentro da plataforma lá, você vai conseguir imprimir o nosso resumo, tá? Baixar ele, imprimir. Aí você pode usar na sua casa mesmo. Offline e tudo mais. Ou você pode ver online também, né? Aí fica ao seu critério. Se for mais conveniente para ti aí. Mas temos resumos aí, ó, com fórmulas, tá? Tudo muito bem estruturado, explicando e tudo mais. Esses resumos, as aulas deles estão na plataforma? Estão, pessoal. Está lá no Limar de 3.0, tá? Aqui, você vai ter duas opções. Se é o cara mais de leitura, ou está muito bem na matéria, basta um resumo para poder aprofundar e seguir caminho, pega o resumo. Ele é muito mais rápido e aí você vê rapidão. A plataforma é rápida também é, mas você vai ter mais vídeos. O professor vai dar alguns toques e tal. E aí você pode também ver os vídeos, tá? Depende mais do seu estágio. Dentro da plataforma, a gente identifica qual que é o seu estágio, qual que é o seu nível de preparação atual. E a gente vai te dando esses direcionamentos lá, beleza? Mas eu não vou mostrar muito mais, não. Vocês vão ter acesso a tudo isso lá. Ô, Gui, mas olha só. Eu li um PDF desse, mas eu fiquei com dúvida ali. Na equação, se é a equação ordinária, se ela é por separável, se ela utiliza o método lá de E na X, 2E, lá, cosseno, cosseno de menos seno. O que eu faço? Se eu tiver com dúvida, eu mando uma carta para o Engenharia Marinha? Nem uma carta, nem um e-mail, pessoal. Manda a dúvida no grupo do Telegram, tá? Vocês vão ter acesso a alguns grupos do Telegram. Vocês vão ter acesso ao grupo de TAF, para tirar dúvidas de TAF. Vocês vão ter acesso ao grupo de redação. Vão ter acesso ao grupo de inglês, novidades desse ano aí. Detalhe, spoiler, tá? Nem ia colocar isso aqui, nem ia contar, mas vocês vão ter acesso. E vocês vão ter acesso também aos grupos da prova objetiva, da primeira fase de Matemática e Física. E o grupo da discursiva da sua engenharia. Quem é engenheiro eletricista, vai para o grupo de engenharia elétrica. Quem é engenheiro mecânico, vai para o grupo de engenharia mecânica. Quem é engenheiro naval, vai para o grupo de engenharia naval e tudo mais. Lá, quem que vai estar nesses grupos? Os alunos de cada grupo específico, os monitores e os professores. Então, é só mandar dúvida lá e a gente vai sempre tirando dúvida. Afim, a gente chega a tirar dúvida no livro que, se precisar, a gente desenha. Se precisar, a gente manda áudio. Se precisar, a gente escreve. Se precisar, a gente entra no Meet. A gente vai até na sua casa. Vai na sua casa, não. Tirando a sua casa, que a gente não dá para ir aí. Mas tirando isso, o resto, a gente faz tudo o que puder para a gente mandar para você. Beleza? Top demais. Mas, Ogier, me don't speak English. Eu preciso traduzir um texto em inglês. O que eu faço? Dei spoiler, né? Na verdade, eu falei o spoiler antes, né? Pessoal, esse ano a gente vai ter um curso completo de inglês, tá? Não tinha isso. Não tinha, porque não é uma dificuldade, tá? A tradução de texto do inglês para a Marinha é basicamente o seguinte. A Marinha te dá um texto do inglês e você traduz o português. Pode parecer difícil, tá? Mas, com um pouquinho de vocabulário, a gente te ajuda com esse vocabulário lá na plataforma, você consegue fazer isso. Porque você não precisa compreender toda a oração para conseguir traduzir ela. Basta você compreender uma pequena parte dela. Se você compreender algumas palavras-chave, pelo contexto, fica muito fácil de traduzir. Então, não é traduzir de português para inglês, em que você tem que saber exatamente como cada palavra, saber exatamente as regras do idioma e tudo mais. Você não precisa disso. Você só precisa traduzir do inglês para o português. Então, é muito fácil. Antigamente, no nosso preparatório, a gente ajudava nossos alunos com textos. A gente tem dezenas de textos no nosso preparatório. Em inglês e já traduzidos para o português. Para o aluno poder ir treinando. Isso era mais que suficiente. Mas, igual o Imagem 2.0. Ele é mais que suficiente, mas a gente vai além. Então, esse ano vai ter um curso completo de inglês, ajudando e focado na preparação para a prova discursiva. Beleza? Pode ficar tranquilo que a prova é tranquila. A gente vai te dar mais do que você precisa para preparar lá e chegar sem nenhum erro. Beleza? Mas é o seguinte, pessoal. A gente, como o Gui já falou mais de uma vez, a gente não para por aqui. A gente quer oferecer mais para vocês. A gente quer mais e mais. Então, a gente vai oferecer mais uns bônus especiais para acelerar a sua preparação. E está ano que vem vestindo a famosa farda branca. Receber a espada, prestar a continência para o Almirante e receber um salário de 14 mil reais já ano que vem. Então, vamos lá. O que a gente vai ter de bônus para esse programa preparatório do concurso de engenheiros da Marinha? Mentoria Starter. O que é a Mentoria Starter? Fala para a gente. Pessoal, Mentoria Starter é basicamente uma extensão da nossa jornada de aprovação. A gente vai pegando na mão você em sessões ao vivo. Mentoria em grupo. Então, o nosso coordenador entra e ele vai ajudando. Ah, professor. Coordenador. Rodrigo, eu tive essa dificuldade aqui. Tentei avançar. Eu vi as aulas. Mas para mim está mais difícil. Não foi o suficiente. Então, ele pega na sua mão e vai te ajudando ali durante as mentorias. Beleza? A gente vai ouvir as suas dificuldades nela e vamos te ajudar a orientar. Dicas de estudo. A gente vai solucionar os seus problemas. Não vai ser por falta de direcionamento que você não vai ser aprovado. Beleza? Exatamente. Olha, Caio. Estou entendendo. E onde eu pago por isso? Calma, calma, calma. Chegaríamos, chegaríamos. Gui, olha só. Eu acho que uma das maiores dificuldades dos concurseiros, eu sei que apresentou uma porrada de coisa que é boa, capacita as pessoas para estudar e tem toda a ferramenta. Tem o cinto do Batman ali. A pessoa tem o cinto do Batman pronto. As ferramentas, como estudar, o que ela precisa ser aprovado, para ser aprovado o que ela precisa estudar, como, quando, que horas, o que, o que não precisa, onde buscar ajuda. Mas existe um ponto que é importante, que é a saúde mental das pessoas para estudar. Porque o concurseiro é um cara muito sozinho. Ele é um cara que precisa de uma rede de apoio, ele precisa dos seus familiares. E aí, eu acho que a gente entra num ponto que é uma coisa muito importante. Para quem viu, na segunda-feira, uma live que a gente fez com o professor Dr. Thiago, especialista na área acadêmica, com mestrado, doutorado, pós-doutorado, fora do país, na área de motivação e preparação psicológica. Ele tem material pronto para vocês, que é o que a gente chama do concurseiro antifrágil. Esse material, ele não está só ligado à parte técnica, à parte mental. Então, é muito importante para vocês também. Pessoal, vocês lembram que eu falei no início da nossa aula aqui, que tem quatro características que a gente enxerga aqui no Engenharia, dos caras que chegam lá na frente, que era o quê? Os caras sabiam onde eles queriam chegar, eles estavam dispostos a pagar os preços, muita resiliência, né? E brilho, lembra? A gente sabe que não é todo mundo que tem isso, mas a gente não deixa de acolher a pessoa porque ela não tem. A gente ensina ela a ter. O concurseiro antifrágil é basicamente para resolver isso. O concurseiro antifrágil vai te dar, vai te ajudar a ter essas quatro características aí. Mas aí também, você tem que fazer a sua parte, né? De sentar, levar a sério, ver, aplicar e obter resultados. Beleza? Exato. E esse é uma outra questão, né, Gui? O grupo de apoio aos eventos complementares. O que tu acha? Esse passo após a aprovação, eu já estou quase lá dentro, agora eu tenho inspeção de saúde, de TAF, material no CFO, ajuda, dúvida, a gente ajuda nisso também? Ajuda. Pessoal, para quem não sabe o que é os eventos complementares, depois das provas, os caras que estão quase lá na marinha, eles têm que fazer, o TAF, por exemplo, tem que fazer verificação de documentos, entregar, mostrar que você é um brasileiro nato, tudo mais. Então, tem algumas dicas aí que a gente dá para os nossos alunos que chegaram lá. Quando chega nessa fase, a gente monta um grupo com todo mundo que está lá, e a gente faz live com o pessoal, assim, live interna, não dá acesso para quem não está lá, mas a gente faz uma aula interna, a gente vai ajudando, a gente entrega os bisus, entrega as dicas que o pessoal precisa para poder passar dessa etapa e chegar lá na aprovação. Beleza? Então, tem isso daí também. Lá também a gente dá alguns exemplos de como fazer recurso e tudo mais. Assim, não vai faltar, pessoal, o apoio. Pode ficar tranquilo, tá? Aqui a preparação, a gente não chegou em 80, 90% aprovados, deixando o pessoal sozinho pelo meio do caminho. A gente chegou nesse resultado porque a gente apoia os nossos alunos do isso ao fim. Porque é aquilo que eu falei, para a gente, cada aprovação faz total diferença. A gente vibra cada aprovação. Então, para poder vibrar cada aprovação, a gente faz tudo o que a gente pode para aprovar mais um aluno, sabe? E aí, tudo o que a gente pode é tudo, tudo mesmo. Ô Gui, eu vou adiantar uma coisa aqui, que nem o pessoal do nosso curso sabe, mas na próxima semana eu vou fazer uma live, a gente vai fazer uma live fechada para dar os bisus, de bisu para saber quem é, na dica da Marinha, é o quê? As melhores dicas já para quem vai entrar no CFO agora, no próximo mês. Vou botar eu e o 18 aprovado em Gmarinha conversando e falando, cara, os outros seis que estão fora lá, que não eram do Gmarinha, na hora depois, isso fez diferença, sabe aonde? lá depois, na escolha das vagas, porque o CFO é classificatório e no final, base na classificação, você escolhe as vagas e eu vou dar de brinde para essa galera tudo o que eu passei e as dicas que eu sei, cara, valem ouro, juro para vocês que valem ouro essas dicas, porque depois você pode definir para onde você vai trabalhar. Então, isso é uma das coisas que vai estar nesse grupo de apoio dos eventos complementares. Perfeito. É isso. E o app também, né, Gui? O app, hoje em dia, todo mundo tem celular. Eu consigo baixar a aula e assistir sem internet? Lembra que eu comentei com vocês, pessoal, que a gente tem algumas coisas dentro da nossa plataforma que a gente ajuda você a estudar, mesmo no trânsito, se você não estiver dirigindo, otimizar aquele tempo que você está, você não está em casa estudando, mas você tem a oportunidade de estar estudando. O app do celular é uma dessas oportunidades. dentro dele, você consegue baixar as nossas aulas e ver offline depois. Tem outras coisas também dentro da plataforma, mas eu não vou dar spoiler aqui, não. Aí, quem der o passo para correr com a gente, quem for aquele, aqueles que derem esse passo e falam, cara, não, eu quero correr com o Gemarim até a minha aprovação, esses aí vão conhecer as outras novidades que a gente tem lá dentro da plataforma. Beleza? Eu acho que esse ponto aqui, Gui, é ponto de trocar para quem reclamou de títulos, quem, ah, eu não tenho títulos, eu acho que esse aqui encerra a questão. Porque, a gente conseguiu fazer uma parceria com algumas universidades de pós-graduação que você consegue fazer uma pós-graduação exclusiva com quem é aluno do Gemarim em até quatro meses, validadas pelo MEC e pela Marinha. A gente tem essa parceria há mais de três anos e todas as pós-graduação que praticamente foram aceitas e a gente consegue um desconto além disso. Então, você consegue, tipo, conseguir fazer duas pós por, tipo, dois mil e quinhentos reais com quem é aluno do Gemarim. então, você já larga de cara com 20 pontos de títulos, o que é absurdo, porque um doutorado tem 30, o cara já saca dois terços no doutorado. Então, quem tem problemas com títulos, eu acho que eles se encerram por aqui. É, se vocês pararem pra pensar, pessoal, um cara com mestrado ali ele vai ter 30 pontos, você com as duas pós vai ter 20, só que você faz as duas pós em quatro meses, um cara com mestrado ele faz um mestrado em dois anos. Então, em quatro meses você fez dois terços do resultado do que um cara com dois anos. Sacaram a ideia de otimizar? Como que você faz pra otimizar os seus resultados? Show? Exatamente. O que que tem? Pessoal, dentro dos meus preparatórios você vai ter vídeo-aula, mapa mental, exercício resolvido, resumo, formulário, PDF e alguns cursos complementares, não lembra? Jornada da aprovação, concurso de antifrágio, mentorista. Você vai ter também no grupo do Telegram desafios diários e interações entre alunos, monitores, professores. Você vai ter um aplicativo de videoconferência, no caso é o Zoom, a gente vai entrar no Zoom, a gente vai fazer correções de simulados ao vivo lá e algumas mentorias, tá? A gente vai subir essa semana o calendário de mentorias do pós-edital nosso. E aí, a gente vai ter vai ter a mentoria do TAF com o Jota Campos e com o Rodrigo Novo. Ah, vi o vídeo dele, entendi e tal. Já pensou nisso? Teve alguém que comentou aí, que eu não me recordo mais o nome, mas comentou que o canal do Jota é muito legal, que tira muita dúvida. Já pensou você poder tirar dúvida com ele? Diretamente falar, cara, eu sei que você é nada do Olímpico, mas você me ajuda a treinar pro meu TAF e você tirava lá, eu tô com dificuldade nisso, como eu faço pra melhorar? É esse tipo de acesso que vocês vão ter, tá? Além das mentorias com nossos coordenadores, monitorias ao vivo e tudo mais. Então vocês vão ter isso lá ao vivo. E o aplicativo de celular aí pra poder baixar offline aí e baixar os vídeo-aulas e assistir offline. Beleza? Isso aí. É muita coisa, né Gui? É muito entregável. É coisa. É muita coisa mesmo. O que a gente mostrou até agora, né Gui? No fim das contas, a Marinha é um caminho, é uma jornada até você se tornar oficial da Marinha, mas existem caminhos que podem ser mais longos e caminhos que podem ser mais curto. Existem atalhos no meio do caminho. E eu acho que o Engen Marinha, ele é um facilitador. Ele é o... Aquele atalho que você pode chegar até no fim na jornada, mas você vai sofrer mais pra isso. Você vai levar mais por doada, você vai demorar mais, você vai sofrer mais, vai sentir mais dor. Ou você pode ir pelo caminho do Engen Marinha, que é muito mais rápido que ajuda a gente a pegar na mão. A gente já mostrou que pega na mão e leva até a aprovação, né Gui? Não precisa mostrar mais, eu acho. A minha mãe falava um negócio que era muito interessante, olha, o cara que é tolo, ele erra, o eu dele não aprende. O cara que ele é esperto, ele erra e aprende com os próprios erros. Mas o cara que é sábio, ele aprende com os erros dos outros. É isso que a gente tá oferecendo aqui no Engen Marinha. A gente já fez muita coisa, a gente já testou muita coisa aqui internamente, a gente já aprendeu tudo que dá certo e a gente tá sempre melhorando. e a gente quer te entregar já sabendo o que dá certo. A gente vai evitar os seus erros. É isso basicamente o que a gente faz aqui, a gente te dá o direcionamento completo, te mostra o caminho que você vai percorrer sem erros no trajeto, sem erros no percurso e te entrega as ferramentas. A gente vai te dar o cinto do Batman ali pra você usar durante todo esse caminho. Beleza? Tudo que você precisa no caso. Pessoal, sei que vocês devem estar com dúvida, né? Quanto então que é esse investimento, qual é o valor que eu tenho que pagar pra ter acesso e me tornar um dos próximos engenheiros da Marinha aí. A gente vai mostrar isso pra vocês agora e a gente vai fazer isso de forma mais rápida pra vocês já terem acesso aí. Quem quiser virar nosso aluno, pegar todos aqueles bônus, já poder comprar. Já estamos também há duas horas e pouquinho aqui, né? Sei que o pessoal também já tá querendo estudar. Quem aprendeu algo já quer estudar hoje, né? Não é porque você teve duas horas de live que isso daí é motivo pra você não estudar. Já dá pra estudar hoje. Então, a gente vai mostrar que agora quais são os passos que você precisa fazer, beleza? A gente vai fazer isso de forma rápida. Pode ficar tranquilo. Fechou? Exato. E qual... Opa, você tá passando aí? Não. A pergunta que fica, Gui, eu acho que é o seguinte, né? Quanto custaria pra ter acesso a tudo isso, né? Ter certeza que realmente vai ser cobrado no final da prova? Ter um direcionamento claro? Não perder tempo? Trimácia da média? Você ter um material focado pra esse concurso? Eu acho que... Que isso é o quanto vale o seu tempo. No final, você tá comprando tempo também, né? Você tá comprando direcionamento, rotina, plano, direção e comprando tempo. É. É o kit do campeão, né, cara? Tem que ter tudo que o campeão tem. A gente tá aqui te mostrando como que você faz pra ter acesso ao kit do campeão. Você vai ter acesso à pista de corrida dele, ao jogo de treino dele, aos materiais que ele usa, quais as ferramentas que ele usa, ao coach que ele usa. Você vai ter acesso a tudo isso. Só basta você ter também a mentalidade do campeão e fazer a corrida. Exato. Mas deixa eu te perguntar, Alguém. Pra você ou pra quem tá na live, será que vale 20% do salário que você receberia como engenheiro da marinha? Tu pagaria... Em um mês. Em um mês. Tá, 20% de um mês. 20% de um mês dá quanto? Seis dias, né? Seis dias. Seis dias. Não, dá bem seis dias, né? Porque, na verdade, tu vai dar cinco, porque um vai ser sábado. Então, tu vai trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, tu vai folgar. Então, tu vai trabalhar cinco dias pra ter acesso a tudo isso que vai dar o caminho da tua aprovação. Será que vale? Eu acho, assim, com a tranquilidade de quem já foi aluno, com tranquilidade, vale minimamente os 30 dias. Minimamente o primeiro salário, porque pra uma vida inteira, minimamente os 30 dias. Mas 20%, assim, é indiscutível. Ô, Gui, se a gente fosse advogado, a gente ia cobrar 30% do plano previdenciário do cara. Ou seja, do quanto você tem a receber durante a vida da marinha, a gente ia cobrar 30%. Então, se fosse, monta aqui o cara por três anos. Se o cara vai receber aí 500 mil reais durante três anos, a gente ia cobrar 30% do 500 mil se fosse advogado. Quem é advogado sabe, né? Deveria disputar por isso aí, tá? Acho que faz sentido. Ó, a Tassi acabou de pegar o livro dela aí, ó. Menos um agora, tá, pessoal? Só três. É isso aí. Tá diminuindo. E 17 mapas, 17 formulários só, hein? A gente ainda nem mostrou o link de como que faz pra comprar. É. Ó, mas também, isso também pode, é menos, se você dividir por mês, é um dia de trabalho no mês e você pagaria um curso com o programa preparatório com o teu salário como engenheiro da marinha. Um dia. Exatamente. Vale ou não vale, pessoal? Sejam sinceros com si mesmo. Vale ou não vale? Pelo que a gente tá se propondo aqui, a correr com você até a sua aprovação. Porque o Plat não é isso, é correr com você até a sua aprovação. você vai ter acesso até a aprovação e enquanto você estiver lá disposto a batalhar pelo seu futuro, a gente vai estar correndo com você. Exatamente. Exatamente. Show? O Caio tá falando aqui, ó. Vai ser jogo de pagar no viado, lança logo. Ele já quer o pessoal agora briga de foice no escuro, Og. Vai ser briga de foice no escuro agora. Só tem três. Ó, se você respondeu sim aí, opa, espalha não. Se você respondeu sim pra essas perguntas, eu acho que você tomou a decisão que você deveria ter tomado mesmo, tá? A gente concorda com você, porque isso daqui é a decisão do cara que já percebeu que vale mais a pena começar a correr agora enquanto ninguém ainda tá correndo. Beleza? E aí a gente vai correr com você até a sua aprovação.